O dugongo, também conhecido como vaca marinha, é uma verdadeira maravilha dos mares. Imagina só, eles são parentes próximos dos peixes boi e são considerados os maiores herbívoros marinhos do mundo. Essas criaturas majestosas nadam pelas águas rasas do Oceano Índico e do Pacífico Ocidental, especialmente ao longo da costa norte da Austrália. Com corpos robustos e nadadeiras em forma de remo, eles são verdadeiros mestres da natação. Os dugongos são verdadeiros devoradores, capazes de consumir grandes quantidades de plantas em um piscar de olhos. Mas não é só isso, eles têm uma vida social incrível, vivem em grupos chamados, manadas e se comunicam uns com os outros através de sons e vocalizações subaquáticas. É como se tivessem sua própria língua subaquática, cheia de segredos e conexões emocionantes. O que você achou do incrível dugongo?